Olha aí meus amigos, que maravilha, ó! Um ferro de passar roupa elétrico da década finalzinho de 40 adentrando os anos 50, viu? Eu sei que esse modelo de ferro ele seria da marca Faete mas eu acredito que esse aqui seja paralelo, viu? Da época, ó! Na época já tinha os paralelos, ó! A marca fica aqui, ó! Faete Mas esse aqui provavelmente não seja Mas tá valendo, né? Olha, é todo originalzinho, ó! Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Original de época Naquela época não existia fenda Philips Apenas os fendas Uma pena, meus amigos Não ter vindo o cabo O cabo é uma coisa fantástica também Mas não veio, veio sem o cabo Veio o cabo já adaptado Interaço, viu, ó! Pátina original Olha, pegador aqui, ó! De madeira, ó! Show de bola! A marca do tempo! Meus amigos, fiquem todos com Deus E até a próxima!